Eu queria que ele contasse um pouco pra nós dessa experiência que ele tem aí com São Raimundo, porque eu acho que os números são impressionantes, né? Ele tá há 10 anos, né? Há 10 anos como técnico do São Raimundo e ele possui 8 títulos do campeonato em Roraima. Eu queria, Chiquinho, que você falasse primeiro o segredo da longevidade, né? Em um futebol, no contexto brasileiro, que, enfim, a troca de técnico, ela é tão corriqueira, né? E eu queria que você contasse um pouco pra nós desse segredo aí, né, do São Raimundo, né? E esse segredo pessoal seu em 8 campeonatos, 8 títulos, em 10 campeonatos, 8 títulos do campeonato de Roraima. A gente é amigo pessoal, realmente, amigo pessoal de muitos anos, fomos jogadores juntos. O primeiro título do São Raimundo foi em 2004, Sérgio era o treinador e eu era o meia. Em seguida, você falou, na verdade, eu tenho 10 títulos como treinador no São Raimundo. Eu tenho 13 anos agora no clube, mas eu fiquei também em 2005 e 2006. Então, estamos no total de quase 15 a 16 anos. Aí eu tive que me afastar, mas retornei esses últimos 13 anos, a gente vem nessa sequência com bastante títulos, com esses 10 títulos aí. Isso é uma coisa que o Sérgio sempre me deu confiança. Olha, só pra você ter uma ideia agora, você tem uma ideia do problema que eu tenho dessa amizade que nós temos. Eu tenho o zagueiro, o Siri, ele é filho do Sérgio, filho do Sérgio. Menino que joga comigo há desde os 13 anos. Eu tive que não relacioná-lo. Tu imagina um pai, presidente do clube, e eu tenho que chegar pra ele e falar, e isso, olha, não vai ser relacionado, por isso, por isso. E o Sérgio conseguiu entender, pô, isso não acontece em qualquer lugar. Eu falei, no momento assim, vem retornando de cirurgia, eu tenho outros atletas, e é um atleta que poderia me ajudar pelo biotipo, que nós temos dificuldade. Mas eu tive que convencê-lo a isso, e a gente trabalha sempre com essa coisa de convencer, de tentar, na liderança, ser dessa forma, do convencimento. Então, eu acho que eu tenho uma proteção do presidente. Ele fala, ele fala abertamente lá em Roraima, não vou tirar, acabou, quem manda aqui é eu. Eu não vou tirar, acabou. Eu começo a ser eu. Ô, presidente, é assim, quem paga a conta sou eu.